E aí galera, está chegando mais um cover, agora do cantor Gustavo Lima, apelido carinhoso. Amor não é segredo entre a gente, que o meu término é recente, e você tá arrumando o que ela revirou. Sei que esse sentimento pendente, que insiste em bagunçar a minha mente, vai passar um dia, mas ainda não passou. Sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma história do passado. Aceitar essa situação, é uma prova de amor, mas eu preciso de você, me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso, é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. Obrigado galera, se você gostou, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Valeu e até o próximo vídeo!